Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui direto da San Diego Comic Con, onde neste sábado aconteceu o painel do Marvel Studios. Kevin Feige subiu lá no palco do Hall H, o grande palco aqui deste evento, para falar novidades do mundo. Você deve já estar sabendo que a gente teve uma bomba que caiu aí no mundo da cultura pop, que foi o nosso querido Robert Downey Jr. sendo anunciado como o novo Doutor Destino e A Volta dos Irmãos Russo para dirigir os dois próximos filmes Vingadores, que agora se chama Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. E um vai sair em 2026, o outro em 2027. Eu ainda acho que esses filmes vão ser adiados, mas tudo bem. Seguinte, teve no meio disso tudo o trailer de Capitão América Admirável Mundo Novo. Na verdade, cara, não foi um trailer, tá? Foi um, dá pra dizer assim, um mega trailer. Tipo, várias cenas do filme e é a primeira vez que eles mostraram o Hulk Vermelho por completo. A gente viu a cena de transformação dele, né? O que vai acontecer na transformação dele e uma grande parte da trama que eu vou contar tudo aqui pra vocês, belezinha? Seguinte, começou o painel com um trazendo todo o elenco, né? Como de praxe. Ó, vem aí o diretor... Ah não, mentira, o diretor não foi. Fala lá, o diretor não tá aqui porque ele pegou Covid. Entra todo mundo aí que é do elenco. Aí entrou o Anthony Mack, entrou o Tim Blake Nelson, e entrou o Giancarlo Esposito, e aí no final entrou o Harrison Ford, né? Que é o presidente Ross. E aí todo mundo falando e tal, foi legal. O Anthony Mack fez um monte de piada com o Tom Holland, que falou que o Sam Wilson não tinha um filme. E no fim das contas, ele falou, olha, o nosso diretor não veio, mas ele trouxe aqui pra gente, trouxe aqui pra vocês uma coisa especial. Dei uma olhada nesse corte aqui do filme. E eu acho que tinha uns cinco minutos ali quase, sabe, de filme, cara? Porque era uma grande cena. E como é que começava? Vamos lá, vamos fazer a descrição aqui completa. A cena começava com o presidente Ross, na Casa Branca, fazendo uma apresentação pra várias pessoas, dentro de um holograma, onde ele mostrava o Celestial, né? A Ilha Celestial ali de Chamute, que está lá. Que a gente sabe que está lá desde os eternos e ninguém nunca falou nada. E aí ele fala que as pessoas, né? Que os países estão tentando explorar aquela ilha há muito tempo, e tentar tirar os recursos que estão ali. E ele diz, a gente tem que proteger, e isso aqui é um recurso pra todo mundo. Porque existe um material, um item, né? Tipo um elemento aqui dentro, que é absurdamente poderoso, e super, né? Que a gente pode usar isso pra um recurso do país, que se chama Adamantium. Adamantium, pra quem não sabe, é o metal que está nos ossos do nosso querido Wolverino. Pois é, exatamente, é o Adamantium que está lá. E aí, ele agradece ao Capitão América. Ele fala, eu gostaria de agradecer muito ao Sam Wilson, o Capitão América e tal, que ajudou a gente a fazer isso. Então, ele teve uma missão lá, tá? E eu acho, inclusive, que as cenas que aparecem de voo, depois, no filme, no clipe que a gente viu, são desta missão que eles acharam o Adamantium lá. Mas isso aqui eu falo mais pra frente. E aí, a cena corta pra um momento onde está dentro do salão oval ali, né? Da sala do presidente americano. Ele e o Sam Wilson falando, muito obrigado. O presidente falando, putz, muito obrigado pelo que você fez e tal. Eu sei que a gente não se deu bem no passado, mas você é uma pessoa que eu tenho muita estima, e eu queria chamar você de volta aqui pro governo, pra que você faça, reúna novamente os Vingadores. Aí, a parada fica, tipo, putz, como assim, cara? Como assim, você quer? Peraí, quando você fez o acordo de Sokov, você queria acabar com os Vingadores, o Sam Wilson fala, né? E aí, ele fala, é, mas acho que o momento agora é diferente e tal, eu queria que você estivesse comigo, a gente tem que mostrar um novo caminho pra esse mundo. Eu falo, cara, peraí, como assim? Tipo, meio estranho. Aí, todo o clima do filme, né, começa nesse momento a mostrar que é uma parada de espionagem. É um negócio muito, muito parecido com o Soldado Invernal, e o próprio Kevin Feige falou isso, né, do tipo, que é um filme que traz essa vibe novamente, e que você vê que tem tramas acontecendo por baixo da trama principal, que é o quê? O Sam Wilson, como capitão América, fala o tempo inteiro ali pro presidente, falando, cara, a sua segurança tá comprometida, tem alguma coisa acontecendo aí dentro, sabe? Tipo, e você precisa fazer alguma coisa com isso. E aí, entra até uma mulher, assim, na hora na sala, e ele fala pra ela, o Sam Wilson fala assim, do tipo, o que que ela vai fazer, o que que ela tá fazendo e tal, ele fala, ela é responsável por toda a segurança e não sei o quê, e ele fala, cara, você precisa mudar o seu esquema de segurança, tem alguma coisa ruim acontecendo. E o presidente fala, velho, tipo, isso é política, isso aqui eu preciso lidar com essas coisas desse jeito. Então, o Sam Wilson tá tentando lidar com as coisas, do tipo, tem alguma coisa muito maior aqui, e o presidente tá falando, não, deixa comigo que eu vou levar desse jeito. E, cara, muitas cenas começam a se intercalar como se fossem missões do Capitão América, tá? Então, ele em corredores, em laboratórios, lutando contra pessoas, como se ele estivesse sempre investigando alguma coisa que tá acontecendo, e que a gente ainda não tá sabendo exatamente o que que é. E aí aparece o vilão do Jean-Carlo Esposito, que é o líder da Sociedade da Serpente, ele parece ser um líder terrorista, assim, sabe? Mano, mata um monte de gente, tipo, tem explosão pra tudo que é canto, e aí você vê também o personagem do Tim Blake Nelson às vezes aparecendo e narrando, assim, que é o líder, que é o cara que faz o soro do Hulk vermelho. Ele aparece lá em determinado momento também. Mas, o que mais toma conta, digamos assim, da parte de ação do trailer, são dois momentos. Um é uma grande batalha na Casa Branca que tem perto da Casa Branca, que a gente viu pelo primeiro trailer, que é a batalha do Hulk contra o Capitão América, né? Então você vê isso acontecendo bastante. Mas a outra, que são as cenas mais de voo mesmo, é uma grande cena de batalha que existe na Ilha do Chamute, né? Na Ilha do Celestial. E você vê tanto o Falcão quanto o Capitão América, um lutando contra um monte de gente. Tem uma cena até bonita, tipo, do Capitão América voando, assim, com as asas na frente da ilha e tal. E, mano, a ilha é tão grande que em nenhum momento na cena, no take mesmo, assim, você conseguia ver ela inteira. Você só via que tinha alguma coisa lá atrás, assim, sabe? E, mano, é voando nível top-gun, assim, a parada, sabe? Muito foda. E aí tem a cena final. A cena final de transformação do Hulk é curiosa porque ela traz alguns detalhes da trama. Que é o seguinte. É uma cena que tá acontecendo no quintal da Casa Branca como se tivesse pra acontecer uma coletiva de imprensa. Alguma coisa assim. E aí tá rolando lá a coletiva e tal. De repente rola um ataque. E o presidente tá atrás do microfone, né? Do púlpito do microfone. E ele começa a ter... Ficar com raiva, né? Do tipo, putz, tá tenso, tá não sei o quê. E aí você vê que as pessoas começam a tentar segurar ele. E ele começa a fazer uma cara do tipo... Como se fosse se transformar. Você fala, caraca, ele vai se transformar no meio de uma coletiva. Vai ser, tipo... Não vai ser num... Tipo, ah, eu preciso fazer isso, sabe? Do tipo, não. Parece que ele se transforma acidentalmente. Entre aspas, pelo menos, né? Porque, cara, ele com certeza vai ser o vilão dessa parada aqui, eu acho, né? Ou pelo menos a gente vai descobrir que ele virou o vilão. Mas ele parece se transformar acidentalmente. Como se tivessem colocado esse vírus dentro dele. E aí ele se transforma na Casa Branca. E aí a gente vê o Harrison Ford como o Hulk. Ele vai aparecer no seu... E aí ele... Olha, ele faz assim. Mano, tá perfeito, Hulk. Tá perfeito. 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 Lembrando que ele não tem o bigodinho ali, né? Do personagem dos quadrinhos e tal. Mas, cara, é perfeito. Perfeito, perfeito. Tudo que eu vi do Hulk aparecendo, assim, achei maravilhoso. E tem as cenas de... Você não vê eles lutando. Você não vê eles lutando. Mas vai acontecer uma briga entre os dois ali. Certeza absoluta. E a minha dúvida aqui fica se essa vai ser a cena final do filme. Né? Eu acho que vai. Mas, assim, será que a cena final vai ser o Hulk vermelho? Eles já mostraram isso? Então, eu tenho um pouco de dúvida de como vai ser. O fato é que o Hulk que apareceu aqui, ele está impecável. Ele está impecável. É isso que eu posso dizer. Quais foram as sensações que eu tive assistindo esse grande corte aqui? É um filme de espionagem e de política. Uma política voltada para o mundo da Marvel agora. Que existe esse vazio do heroísmo dos Vingadores. A gente não sabe o que é que tem aqui nos Vingadores. Existem boatos, inclusive, de que alguns dos Vingadores vão aparecer neste filme para ajudar o Sam Wilson. Aliás, uma coisa legal de dizer. O Anthony Mack respondeu uma pergunta falando... Putz... O que fizeram para ele no painel. Falando assim que ele não tem o soro e tal. E como que ele... Como é que o Sam Wilson lida com isso? Ele falou que ele tem todo o legado do Capitão América para carregar. Ele tem todos os artifícios ali, né? O escudo, as asas, etc, etc. Mas que ele é um personagem que usa o legado do Capitão América. Mas a estratégia dele, mais do que a força, é muito mais ligada à questão cerebral. Tipo, a questão estratégica de um combate para entender como derrotar adversários. E que as questões políticas envolvendo ali todas as tramas de espionagem são algo que é muito importante para aquele personagem também, que é como ele vai resolver as coisas. E ele até lembrou que o Sam Wilson era uma espécie de conselheiro da primeira vez que apareceu no Soldado Invernal lá, quando a gente viu ele pela primeira vez. Mas, cara, eu achei as cenas de ação que apareceram aqui maravilhosas. A vibe é aquela pegada de Soldado Invernal mesmo. Então eu fiquei muito, muito, muito satisfeito com o que eu vi. Parece ser um filme simples em relação à escala, mas com uma fotografia, com uma técnica bem sofisticada e uma trama muito mais pé no chão. Você não viu nada de coisa de espaço, não viu nada de superpoderes, nada disso. Mas óbvio que no final aparece um bicho gigantesco vermelho que se chama Red Hulk. O Hulk vermelho. Foi aí uns cinco minutinhos mais ou menos de trailer que eu achei extremamente empolgante. Gostei do que eu vi. E lembrando que o filme estreia em maio... Maio? Ou fevereiro? Do ano que vem. Enfim, estreia no ano que vem. E você vai poder assistir. Tomara que esses caras estejam aí na CCXP no final do ano no Brasil. Imagina que maravilha que ia ser. Deixa nos comentários qual a sua expectativa. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!